Decoi, yeah, yeah Costou Tá faltando hype, yeah, yeah Cês somam, cês some, cês sabe Meus versos apartam tipo assabe Eu jogo responsa pra tarde, yeah Problema, então catch me outside Nem vem tentar cortar minha vibe Sem esforço não vale, tá faltando hype, yeah, yeah Cês somam, cês some, cês sabe Meus versos apartam tipo assabe Eu jogo responsa pra tarde, yeah Problema, então catch me outside Nem vem tentar cortar minha vibe Sem esforço não vale, tá faltando hype, yeah Tá sobrando Sprite Tá faltando DRECOIN nessa cypher Esqueci de aparecer nas live Tô surfando vocês o KNAD Entenderam, mas nem a metade Perdido igual seco sem braile Cheguei pra ficar à vontade Nem ligo o mensal, segue o baile, hey Liga pra SESH, atentos às preces Relevo o preço, relevo os verme Cabeça firme, sente na pele Desde o começo, aqui nós não cede Aqui nós não treme Ação de filme, zero sossego Caça meu cash no GPS Tava pro topo, é um endereço, hey Desde já dita essa fita Sem tropeçar na subida No naipe que é vinho, tchucê acredita Acho que apareci nas notícias Sangue soar adrenalina Papo de descanso lá em cima Eu saquei as regras do jogo Mas eu não vim pra andar na linha Tá faltando hype, yeah, yeah Cês somam, cês somam e cês sabe Meus versos aparte é tipo a sub Não jogo resposta pra tarde, yeah Uh, problema então catch me outside Nem vem tentar cortar minha vibe Sem esforço não vale, tá faltando hype, yeah Yeah, cês somam, cês somam e cês sabe Meus versos aparte é tipo a sub Não jogo resposta pra tarde, yeah Uh, problema então catch me outside Nem vem tentar cortar minha vibe Sem esforço não vale, tá faltando hype, yeah